E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais gameplay comentado. E, manos, tamo aqui no Sniper Elite 4, missão 2. O que esse cara quer? Não quero saber de você, não. Missão 2, mano. Tô pegando altas missãozinhas aqui. Manos, eu preciso muito que vocês deixem like nesse vídeo, manos. Deixa like nesse vídeo pra eu continuar trazendo vídeo de Sniper Elite. Esse jogo é muito foda, cara. É muito foda. É um dos melhores jogos de tiro que eu já joguei. Ele é muito estratégico, ele é muito bem feito. E, manos, eu espero que vocês estejam gostando dessa série aí. Comenta aí pra mim se você quer que eu jogue um estilo mais stealth ou correndo que nem um retardado. O tanto de comentários que tiver mais, né? Se for mais gente falando stealth ou mais gente falando retardado, vai ser o jeito que eu vou jogar no próximo vídeo. Então, manos, é isso aí. Sem enrolar, vambora. Aê, vagabundo! Ih, matei o cara! Ixi! Nossa, eu pensei que ia ser stealth o negócio aqui, mano. Calma aí. Eu já cheguei sentando a bala nos caras, velho. Pelo amor de Deus. Beleza, já vimos um molequinho aqui. Na verdade, tem três. Então, vamos chegar a explodir nesse barril aqui, ó. Tome, seus vagabundos! Mano, essas balas são muito boas, cara. Olha isso. Três caras com um tiro. Será que foi os três? Não é possível que não foi. Foi. Os três caras com um tiro. Eu tenho que fazer alguma coisa com esse barco. Eu vou sentar bala nesses caras, velho. Tome-lhe uma bala no peito. Nossa senhora! Perfurei o pulmão do cara fodido. Nossa, fica quieto, cara. Meu Deus! Errando bala demais, viado. Olha! Mano do céu! Tira no rim. Vambora meter o louco, fi, que eu não gosto de ficar paradinho aqui, não. A não ser que vocês queiram que eu jogue stealth. Eu vou ter que jogar stealth. Vou me esconder aqui nessa moitinha. Esconde na moita, caralho! Aí! Aí, boa, 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 boa. Vou ficar quietinho aqui. Deixa eu pegar minha pistolinha silenciada. Deixa os caras passar também. Ixi. Não, deixa os caras ir embora, né? Deixa os caras ir suave na nave. Beleza, a missãozinha é bem ali, né? Então, bora. Metei o louco aqui. Caralho, mano. Ai, ai, ai. Putz, eu tenho que achar o QG dos caras, véi. Tô indo um bocadinho aqui, né? Mas provavelmente vai dar merda, cara. Vamos subir aqui e tentar localizar, mano. Caralho, irmão! Quer morrer não, viado? Ó, o QG tá lá embaixo, hein? Mano, eu tenho certeza que vai tá cheio de cara aqui, véi. Ai, meu Deus. Vambora! Caraca, o que que é isso, véi? O que que é esses trem no chão? Munição, pá. Descobri onde está a Sofia. Vambora! Beleza, pegamos uns bagulhos explosivos aqui. Vamos pegar mais umas munição aqui e lutear esse bagulho e tudo, véi. Agora vamos vazar daqui, viado. Deixa ele vir, deixa ele vir. Ixi, tem um outro cara vindo dali. Mano, eu tô fudido. Eu tô fudido, caralho! Sai daqui, seu merda. Nossa, explodi tudo, mano. Explodi a porra toda. Vamos sair correndo aqui, viado. Escapei aqui, não sei nem como. Tá cheio dos caras aqui, véi. Já sei, vamos fazer um negócio aqui, ó. Vamos tacar uma pedra. A gente tá com uma pedra lá longe, assim, ó. Pros caras desviarem o olhar. Passa pra cá. O cara não me viu. Que bicho burro, mano. Vou ter que sentar a bala nos caras também, não vai ter jeito. Vamos matar geral aqui. Não, meu filho, não vai chamar ninguém, não. Quem que tá me vendo aqui nessa caralho? É que eu vou sentar ali a bala, viado. Nossa, tem muito cara vindo aqui. Mano do céu. Mano, taquei logo foi uma granada lá no caminhão, viado. Vamos explodir essa porra toda. Matei alguém? Matei alguém. Mano, tá cheio de cara aqui, véi. O que eu faço? Não posso sair da moita. Acho que eu vou tentar ir devagarzinho. Vamos devagarzinho. Devagarzinho, de moita em moita. Deixa eu tentar usar a minha bala silenciada aqui. Deixa eu ver como é que é essa treta. É isso aqui mesmo que eu quero. Vamos dar uma balinha na testa desse... Camps. Eeeh! Na boca, viado! Olha, ninguém ouve. Mano, essa munição é muito boa, cara. Meu Deus. Ó, o outro trouxa vai vir aqui. Para aí. Ah, não. Vamos aceitar o coraçãozinho dele. Toma, ele vagabundo! Nossa, no coração, mano. Meu Deus, essa foi muito foda. O problema é esse cara na ponte, véi. Esse cara na ponte tá cagando comigo. Tirar meu sniper e começar a sentar a bala nos caras, véi. E é isso que eu vou fazer. Nossa! Dois redão seguido, viado. Só vem, filhão. Só vem. Eu vou matar todo mundo aqui, mano. Ninguém me viu. Nossa, ninguém me viu, cara. Que maneiro. Os caras não sabem cadê, mano. Põe a cabecinha, filhão. O ser tomando o coração. Nossa, que delícia, cara. Que delícia, cara. Agora eles sabem. Agora eu fui desmascarado. Vamos correr, mano. Corre, negada! Porra, eu queria matar ele aqui, véi. Como é que eu vou fazer? Beleza. Porra, não tem como subir ele, não, mano. Ahá! Não contava com a minha astúcia! Vamos pegar esse relatório desse cara aqui, viado. Você já era, meu filho. Tome esse redão! É! O Reddy! Reddy, chota! Ó o outro ali. E o C, vacilão. No Bilalzinho, no Bilalzinho. Ah! Não mostrou. Tem um tiro que você acerta as bolas do cara, aí mostra as bolas dele explodindo, véi. É muito louco. Vamos ver se os caras vão vir atrás de mim. Cadê? Olha lá, um ali, ó. Tiro na redinha. Vamos descer. Beleza, vambora. Vamos pro próximo objetivo. Cansei de ficar aqui com esses caras. Vamos matar esse cara. Vamos matar esse cara. Explodir a granada dele, véi. O que aconteceu? Eu não entendi nada. Então vamos fazer todas as missões que tiver aqui, inclusive matando todos os caras que aparecerem, viado. Cadê? Ó um trouxa aqui. Nossa! Que isso, mano. Segura. Essa balinha na boca. Cadê o outro? Aqui, o C. Uai, não morreu por quê? Ó o outro aqui. Meu filho, onde você vai? Aqui não, né, irmão? Pelo amor de Deus, tá cheio, tá lotado de caras aqui nessa cidade. Inclusive tem um trouxão aqui. Vamos matar ele com a bala silenciada, porque eu não tô querendo levantar suspeitas agora, né? Então vamos chegar aqui e dar um quickzão na testa desse cara. Que isso, cara? Nossa, que isso? O cara voou no ar, mano. Que vi... Olha! Que viagem é essa, velho? O cara deu um pulinho aqui, mano. Ô, meu querido, você podia muito morrer, meu irmão. Desmascarada, adiantou porra nenhuma. Não adiantou nada, mano! Farou, meu querido. Aqui nós é codizero. Quem é que tá me vendo aqui? Ah, lá em cima, ó. Falou, irmão! Nossa, explodiu, mano! Aceitei a granada dele! Caralho, isso é muito foda. Véi, não fiz nada. Tá explodindo o quê aqui, mano? Ó, os caras aqui, é meu teammate, mano. Ah, falou, véi. Falou, vou ajudar vocês aqui, mano. É nóis, teammate! É nóis! Cadê os caras? Olha um cara aqui. Ixi, errei feio. Desmascarado mesmo, irmão. Tô nem aí. Nossa senhora! Sem mira! Sem mira, viado. Controlando a bala. Cadê o resto dos caras? Tem uns trouxas ali em cima, né? Perto dos barris. Quase que eu levo dois, hein? Double kill aqui ia ser maneiro. Beleza, vamos dar uma carregada aqui de leves. Matar esse trouxa aqui, ó. Nossa, errei como, mano? Valeu, filhão. Vamos matar o outro trouxa ali, ó. Valeu, filhão. Nossa, não acaba os caras não, véi. Caralho, vamos explodir esses champs. Tome, vagabundo! Seu vagabundo! Olha o cara aqui, querendo subir por trás. Não vai subir, não! Não vai subir ninguém, não! Olha lá ele, ó. O cara cai da escada. O cara cai da escada, mas não morre, mano. Olha as ideias, véi. Eu vou pro cemitério, então. Falou pra vocês. Investiga o cemitério. Beleza. Oh, achei aqui, mano. Ai, corre negada. Corre negada. Corre negada. Beleza. Vamos saquear os bagulhos aqui, véi. Que treta é essa aqui? Ó, achamos umas paradas aqui. Beleza. Parece que não tem mais nada aqui. Vambora. Mano, vamos fazer mais uma missão aqui. Matar o cara antes que ele chama reforços, hein. Salvamos aqui, então, pela florestinha. Aqui eu já matei a maioria do povo aqui, né? Uai, o cara tá lá em cima. Caraca, véi. Tem um atirador nessa torre aí, mano. Ali ele, ó. Oh, seu vagabundinho. Vagabundinho, ó. Fica quietinho, ó. Vagabundinho, ó. Fica quietinho, ó. Põe a cabeça aqui de novo. Beleza. Esse, pelo menos, deu certo, né? Que os outros caras que eu tentei matar a Stealth, pelo amor de Deus, mano. Como é que eu vou subir essa caralho aqui, véi? Foda-se. Vou sair correndo aqui. Preciso subir essa caralho. Não sei como. Aê, ó. Parece que finalmente eu achei como é que sobe aqui. Vamos ver o que eu vou fazer com esses caras. Temos três inimigos aqui. Eu não tava querendo sentar a balinha neles. Mas acho que vai ter que ser o jeito. Cara, eu vou esperar esses caras alinhar, véi. Quer saber? Foda-se. Ah! Ah! Por que que não morreu, os vagabundos? Tome-lhe! Não vai chamar ninguém, não. Toma no Bilalzinho. Ixi, já me viram. Ixi, é o Sniper. Não morreu como? Explode os dois, então! Seus merda! Nossa Senhora! Regaçou o cara, véi. Olha o tanto de cara aqui. Os caras tão fazendo fileirinha, véi, pra tomar tiro. Caralho, o nego não morre com o tiro, véi. Toma tiro na testa pra ver se morre. Eu já dei 25 mil balas e os caras não me acharam ainda, mano. Como assim? Tem um trouxa vindo aqui nas minhas costas. Tá achando o que, mano? Cadê? Olha lá, ó. Nossa, que quick! Meu Deus! Quero até ver. O pulmão, viado. Aqui é só no quick. Errei, mas... O que importa é que eu matei. Fui desmascarado. Oh, não! Beleza. Pra nós metermos o louco nessa caralho. Mata esses fela. Cadê o resto dos fela? Meu filho, eu quero nem conversa. Quero nem conversa mais. Matamos o cara do rádio. Beleza. Agora fechou as missões opcionais. Todas. Vamos entrar no castelão agora e meter o louco na missão principal, véi. Ó, colocamos um explosivo ali e tal. Será que se eu atirar nele, ele explode mais rápido? Ahá! Não é que explode? Beleza. Vamos entrar nesse castelo aqui, que aqui não tem conversa não, véi. Não tem stealth também não. Nós coquem uns retardados aqui sentando a bala em todo mundo. Eita, o cara aqui, véi. Eita. A moezinha. Que susto, mano. Pensei que a moezinha ia me matar. É os caras da resistência, né? Tô entendendo. É isso aí, mano. Terminamos a missão. Se você gostou dessa missão, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever. Se você quer mais vídeos de Sniper Elite, comentem pra mim pra eu saber. E é nóis, mano. Valeu. Falou. Fui. Fui.